Olá, turma do segundo ano, bom dia, boa tarde novamente. Voltei agora com a disciplina de História. Vamos encerrar nosso dia de aulas online nesta quarta-feira, 22 de setembro. Estudaremos um assunto novo. Esse assunto está no livro? Sim, é o que você vai pegar agora, pois a nossa aula de História começou. Pega o livro de História e também o seu caderno. Na nossa aula anterior, da semana passada, eu passei uma atividade para vocês de casa no caderno e já peço que você pegue-o para nós fazermos a correção. Nós vamos fazer a leitura de um texto que se encontra no livro, vamos fazer a atividade de classe aqui no livro e também uma tarefinha de classe no caderno. Como você já anotou no vídeo anterior, a sua tarefinha de casa será aqui, mas você pegará o seu caderno para complemento das nossas atividades do dia. Certo, turma do segundo ano? Muito bem, vamos começar a corrigir a tarefa de casa da aula passada. Eu peço que vocês peguem o caderno de História. E a atividade foi no dia 15 do 9, na quarta-feira da semana passada. E o título da nossa aula foi os profissionais da escola. Nós estudamos que dentro de uma escola não existem apenas professores e alunos. Existem vários funcionários que trabalham para que a escola possa realmente funcionar bem. São diversos profissionais que utilizam materiais diferentes e todos são importantes para a educação dos alunos. A nossa primeira atividade foi, primeira questão, Relacione os profissionais da escola aos materiais utilizados por eles. Número 1, para porteiro. Número 2, professor ou professora. Número 3, secretário ou secretária. Número 4, zelador ou zeladora. E número 5, diretor ou diretora. De materiais diferentes. O primeiro deles, o quadro branco. Qual dos 5 profissionais citados no primeiro quesito? Utiliza o quadro branco durante o tempo que ele está trabalhando na escola. É utilizado pelo professor que você colocou no número 2. O quadro branco, quem utiliza são os professores. O próximo foi, materiais de limpeza. Quem utiliza os materiais de limpeza para manter a escola limpa é o zelador ou a zeladora. Número 4. Depois, documentação dos alunos. Quem trabalha com a documentação dos alunos é a secretária número 3. Chaves dos portões. Para abrir e fechar os portões, que cuida da segurança da escola, quem está é o porteiro. Vocês colocaram o número 1, porteiro. E o último, as canetas. Também o computador, quem utiliza é a diretora. O diretor número 5. E ficou, então, nessa ordem 2, 4, 3, 1 e 5. Vamos corrigir a segunda questão. Cite algumas profissões que você conhece. Essa é uma resposta pessoal. E todos os profissionais que eu citei, você conhece todos eles. Sim, vocês podem complementar essa segunda questão, colocando algumas funções de profissionais da escola e também de outros profissionais que você conhece. Por exemplo, eu recebi de alguns alunos que conhecem a profissão chamada de roteiro. Policial. Existe também um profissional chamado de artesão ou artesão. Tem também professores, que alguns alunos também citaram. Professores. Garis. Você sabe o que é um gari? O gari é aquele profissional que passa nas ruas, nos bairros, recolhendo o lixo. E se eles não existissem? Como ficaria a quantidade de lixo acumulada na frente da nossa casa? Seriam muitos e muitos sacos de lixo. Porque diariamente nós produzimos lixo. E o gari é responsável por recolher esse material. Médico. Engenheiro. Aqui são só sugestões. Mas é a resposta pessoal. Engenheiro. E veterinário. Ou veterinária. Veterinário ou veterinário. O veterinário é responsável por cuidar da saúde dos animais. Existem sim veterinários que preferem trabalhar com animais silvestres. Tem alguns que gostam de trabalhar mais com animais de grande porte. E tem os veterinários que gostam mais de trabalhar com cães, gatos, coelhos ou até roedus. Outros se especializam em trabalhar com pássaros. Dentro da medicina veterinária. Esse profissional é responsável por cuidar da saúde dos seus pets, dos animais silvestres. Resposta pessoal. Fiquem à vontade se vocês quiserem complementar. Ou até mesmo colocar igual às minhas. Terceira questão. Circula em quais destes profissionais não trabalham na escola. Eu pedi que você circulasse os profissionais que você não encontra dentro de uma escola. São profissionais que trabalham em outras localidades. E com outras funções e outros tipos de estabelecimentos. E eu coloquei algumas alternativas. Por exemplo. Feirante trabalha na escola? Não. Ele trabalha na feira. Ele trabalha oferecendo frutas e verduras. Ele trabalha no hortifruti. Nas feias livres ou nos bancos da feira. Feirante não trabalha na escola. Você circulou o nome feirante. Artesão trabalha na escola? Não. Ele pode vender esses produtos. Ou em casa da própria casa dele. Ou ele pode vender nos centros de artesanatos. Os artesãos podem trabalhar nos mercados municipais. Lá no Recife, por exemplo, tem o mercado de São José. E lá tem muitos artesãos que oferecem seus produtos. Tem artesãos que trabalham diretamente em casa. E vão em busca de seus clientes para trabalhar. Mas o artesão não trabalha na escola. Ele trabalha em outras localidades. Coordenadora. Coordenadora trabalha na escola. Mas você não vai circular. Você circulou o feirante e artesão, por enquanto. Zelador trabalha na escola? Sim, mas não circula. Cantor trabalha na escola? Não. Pode ser que aconteça de ir a algum cantor. Em algum festival. Em algum evento especial. Mas não trabalha necessariamente, diariamente, na escola. Então, cantor vai circular. Garim trabalha na escola? Não. Mesmo que ele passe na frente da escola. Mas o local do trabalho dele não é lá. Bancário trabalha na escola? Não. O bancário trabalha no banco. O professor trabalha na escola? Com certeza. Então, não circula. E o carteiro? Não trabalha na escola. O carteiro entrega as correspondências nos endereços. Entrega correspondências. Entrega mercadorias. Inclusive, até das compras online. O carteiro é responsável por essas entregas. Então, vocês, claro, apenas estes profissionais. Você vai pegar o seu livro de história. E vai abri-lo. Exatamente na página 101. Lembram-se que nós escrevemos o número 101 assim. Eu não posso ler 101. Não é assim que a gente lê 101. Para vocês não esquecerem. 101 não. 101. Então, vocês vão abrir a página 101. E nós vamos fazer a leitura. Porque esse assunto novo chama-se Direitos e Deveres na Escola. Nas aulas de Ética, nós conversamos um pouco sobre direitos da criança. Vimos também sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quais são os direitos que o Estado, que as leis garante para proteger os menores, para proteger as crianças, para proteger os adolescentes. E dentro da escola existem, sim, Direitos e Deveres. E nós veremos quais são as diferenças entre os dois. Aqui na página 101. Direitos e Deveres na Escola. Todos os estudantes têm Direitos e Deveres? Sim, para cada Direito há o propósito de um dever. Para cada Direito que a pessoa tem, existe um propósito. O Direito. Vamos ver aqui desse lado, do lado verde, do lado esquerdo da sua folha, alguns Direitos dos Alunos, alguns Direitos e Deveres que são presentes na escola. O primeiro deles. Acompanhe a leitura comigo. Ser respeitado e valorizado pelo que é. Receber seus trabalhos e suas atividades corrigidos e avaliados. Ser tratado de forma semelhante à de todos os outros estudantes. Falar e ser escutado quando sentir necessidade. Ser orientado em suas dificuldades. Ter pessoas qualificadas para atendê-lo. E ter um espaço para brincar. Todos esses Direitos são as coisas que vocês, como estudantes, necessitam na escola. São os seus Direitos. É tudo aquilo que você precisa. São necessidades que têm que ser atendidas, pois vocês são alunos e estão em desenvolvimento, estão em formação. Portanto, tudo isso aqui são as coisas que vocês necessitam. São os seus Direitos. Ficou claro, turma, sobre o que são os Direitos? Mesmo tendo tantos Direitos assim, mas nós temos os nossos Deveres. Os nossos Deveres são as nossas Responsabilidades. Tudo aquilo que nós precisamos cumprir. Vamos ler algumas. Aqui ao lado, nesse retângulo lilás, do lado direito da sua folha. Vamos ler agora alguns Deveres na escola. Respeitar todas as pessoas, independentemente de quem e como são. Lá no Direito diz, ser respeitado e valorizado pelo que é. Você merece sim ser respeitado e valorizado pela pessoa que você é. Mas também você deve respeitar todas as pessoas, independentemente de quem são e como são. Além de você merecer o respeito, você também precisa respeitar os outros. Realizar os trabalhos e atividades propostas. Lá no Direito diz, receber seus trabalhos e suas atividades corrigidas e avaliadas. Você merece sim ter as suas atividades corrigidas e avaliadas. Mas também é seu dever responder as suas atividades de casa, fazer os trabalhos que são propostos, assistir as aulas e procurar responder sempre aquilo que for pedido para você. Essas atividades que são propostas, todas elas têm um propósito para auxiliar no desenvolvimento de você, aluno do segundo ano, aluna do segundo ano. Escutar e procurar entender o que as pessoas têm a lhe dizer. Lá no Direito diz, falar e ser escutado quando sentir necessidade. Você pode e deve falar sim durante a aula, mas em que propósito? Com que objetivo? Você tirar uma dúvida, fazer uma pergunta de acordo com aquele assunto que está sendo explicado. Levanta seu dedinho e faça a sua pergunta. Mas você também deve ouvir o que as pessoas têm a lhe dizer. A próxima parte, procurar se esforçar para melhorar naquilo de que precisa para aprender. Você tem o direito de ser orientado nas suas dificuldades? Com certeza. Se você tem alguma dificuldade, se você não aprendeu algo, ou se está faltando completar algo, se você ficou com dúvida, sempre pergunte. Nunca fique com dúvida. Se você não entendeu algum assunto, se você não entendeu alguma resposta, algum assunto, qualquer coisa que for, pergunte, esclareça a sua dúvida. Não vá para casa com dúvida. Não deixe passar essa dúvida para um outro momento, porque se você se esquecer, você poderá deixar de aprender sobre aquele assunto. Então, é importante que as suas dúvidas sejam esclarecidas. Mas, você precisa primeiro dizer, diga que você está com dúvida. Não entendi isso e peça para os seus professores explicarem novamente. Eu sempre pergunto. Ficaram com alguma dúvida? Estão com alguma dificuldade? Entre em contato para que a sua dúvida possa ser esclarecida. Eu sempre pergunto isso das aulas. Nos aplicativos, vocês podem mandar as mensagens para maiores esclarecimentos. E aqui diz, procurar se esforçar para melhorar naquilo de que precisa para aprender. Além de ser seu direito de você ser esclarecido nas suas dificuldades, ter as suas dúvidas esclarecidas, você também precisa se esforçar para melhorar. Nós sempre precisamos melhorar um pouco a cada dia. Nós sempre aprendemos um pouco todos os dias. Mas, é dever de cada aluno também se esforçar para que você possa aprender. Então, é bom sempre nós procurarmos nos esforçar para poder você cumprir os assuntos. Cumprir o horário. Cumprir o seu horário de assistir as suas aulas. Quem está indo para as aulas presenciais, procurar chegar dentro do horário. É uma da tarde que você estuda? Chegue a uma da tarde. É às sete da manhã que você estuda? Chegue a uma da tarde. Cumprir sempre os seus horários. Também é um dever. É uma responsabilidade de você, aluno ou aluno, segundo o ano. Zelar pela limpeza e pela organização da escola. Mesmo que existam os zeladores que trabalham na limpeza da escola, é nosso dever cuidar para que a escola também permaneça limpa. Por quê? Depois do lanchinho, pega a embalagem e coloca dentro do lixeiro. Vai fazer a ponta do lápis, aquelas raspas do lápis, colocar dentro do lixeiro. Se for cortar algum papel, cair um papelzinho no chão, coloca dentro do lixeiro. Então, nós também precisamos colaborar com a limpeza da escola. Não só quem está limpando, mas é nosso dever também, zelar pela nossa escola. Além de tudo isso, também é dever de cada aluno cuidar do seu próprio material. Dos seus livros, da sua agenda, dos seus cadernos. Deixar sempre organizado e guardado. É sua responsabilidade também, como aluno ou aluna do segundo ano, organizar os seus materiais e guardá-los de maneira adequada. Porque esses materiais que custam bastante dinheiro, é o investimento que foi feito nos seus cadernos, nos seus livros. Então, é dever seu também cuidar dos seus materiais. Alguma dúvida, turma do segundo ano, sobre direitos e deveres na escola? Quaisquer dúvidas, mandem a pergunta lá no aplicativo para que a gente se esclarecer. A nossa atividade de classe será realizada a partir da página 102. E você vai anotar lá em cima na página. Coloque em classe. Escreve no dia 22 do nove. Nós estamos no dia de início da primavera. Na verdade, quem mora muito próximo da linha do Equador, como o nosso estado de Pernambuco, nós não sentimos tanto a chegada da primavera, porque aqui é quente praticamente o ano inteiro. No inverno choca bastante e cai um pouquinho a temperatura. Mas aqui, por exemplo, não cai neve. Não tem como levar aqui, porque aqui é uma região do planeta Terra que é muito quente. Então, aqui não tem como levar. E nós não sentimos com tanta intensidade e nós não vemos, não é tão visível assim, a mudança das estações. Nós passamos um período de chuva e o resto do ano é só calor. Mas mesmo assim, de acordo com o calendário, dia 22 de setembro, é início da primavera. Primeira questão. Escreva, desenhe e pinte com lápis de cor um dos seus direitos na sua escola. Por exemplo. Eu vou colocar aqui um dos direitos que vocês mais gostam de receberem, que é o brincar. Vamos dizer que você tem aqui um espaço para brincar. Um monte de empregador onde você vai se divertir e começar a brincar com seus amigos. Então, se você está aqui escorregando, brincando com seus amigos. Você vai escrever direito ao lazer. É uma sugestão. Você pode colocar um campinho de futebol. Fiquem à vontade. Você pode colocar você brincando com as suas amigas, com seus amigos. Brincando de pique-esponde, de pega-pega, de pega-chicleta. É tanto pega que vocês brincam que até me confundam os mãos. Mas, vocês podem sim fazer esse. Caso vocês escolham esse direito ao lazer, você pode colocar os desenhos. Pintem e embaixo você vai escrever esse direito ao lazer, caso você tenha escolhido esse. Se você escolheu, por exemplo, lá na outra parte não temos outros direitos. Ser respeitado e valorizado pelo que é. Você pode desenhar você mesmo, brincando com seus amigos e escrever abaixo qual for o direito que você escolheu. Ou, então, você escolher, por exemplo, ser orientado em suas dificuldades. Você pode desenhar você estudando e tendo a orientação dos seus professores. Fiquem à vontade na resposta. Resposta pessoal. Vamos para a segunda questão. Um segundo, que é se pause o vídeo, se for preciso, que você quiser desenhar. Vamos para a segunda questão. Segundo, que é se numere corretamente. Número 1, direitos dos alunos. Número 2, deveros a alunos. Nós temos aqui oito alternativas. Oito quadrinhos. E nesses oito quadrinhos, você vai colocar ou o número 1 ou o número 2. Certo? Nós vamos perguntar se for o direito, qual é o número 1? Se for o dever, o número 2. Ser respeitado. Você ser respeitado pelas outras pessoas é um direito seu ou é um dever? É algo que você precisa ou é sua responsabilidade? Ser respeitado é um direito seu. Número 1. Coloque o número 1. Outro. Fazer as lições ou fazer suas tarefas. É algo que você precisa, claro. Mas, é uma responsabilidade sua? Sim, é uma responsabilidade sua. Portanto, é um dever. Número 2. Chegar à escola na hora certa. Ou seja, não se atrasar. É uma responsabilidade que você tem que ter. E é chegar no seu horário. Número 2. É um dever. Ter pessoas qualificadas para atendê-lo. Profissionais adequados que possam lhe atender. É um direito seu. É algo que você necessita. Número 1. Escutar e procurar entender o que as pessoas têm a lhe dizer. Para você escutar o que os outros dizem. É um dever. Número 2. Respeitar todas as pessoas. Aqui vocês viram que ser respeitado é um direito. Mas, e respeitar os outros? É um dever meu. É um dever de ser o número 2. O próximo, ter um espaço para brincar. O espaço para brincar é um direito ao lazer. Número 1. Zelar pela limpeza da escola. Cuidar da nossa escola é um dever nosso. É a nossa responsabilidade. Cuidar da limpeza da escola. Então, vocês vão preencher todos esses quadrinhos aqui. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Pause o vídeo para anotar e nós continuaremos. Agora que nós já concluímos a nossa primeira parte da atividade de classe. Você vai pegar o seu caderno de história. E vai anotar a questão que eu vou colocar aqui. Será apenas uma questão. Pule uma linha. Deixe essa linha toda em branco. Não escreva nada nela. Escreva só na próxima. Agora deixe a sua atividade bem organizada. Identifique os direitos e deveres na escola. Na linha, você vai colocar. Número 1. São direitos. Número 2. Número 2. Número 2. São deveres. Bom, final. Uma linha e escreva. E. Uma. Hora de lazer. Depois, escreva. Não faltar as aulas. Cumprir as tarefas diárias. Estar em uma escola segura. Final. Final. Anotem essa primeira parte da atividade. Usar o guardamento escolar. Bom, final. Usar o guardamento escolar. Receber amor. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Na sala. Um. 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 Final. Vocês vão colocar estas alternativas. E nós vamos responder para encerrar a nossa atividade de classe. Aqui diz. Identifique os direitos e deveres na escola. Primeiro, ter uma hora de lazer. Você ter um momento para se divertir, para brincar, para recrear. Esse é um direito seu ou é um dever? É um direito. Número 1. Complete lá o primeiro quadrinho por número 1. Não faltar às aulas. É uma responsabilidade sua. É seu dever. Cumprir as tarefas diárias. Responder suas atividades diariamente. Número 2. Também é sua responsabilidade. É um dever. Estar em uma escola segura. É um direito seu. Número 1. Você necessita estar em um local seguro. Portanto, é um direito seu. Usar o fardamento escolar. Vim para a escola sempre com o seu fardamento. Quando você vier assistir às aulas. Voltar a assistir às aulas presenciais. Usar o fardamento escolar. Número 2. Também é seu dever. Receber amor. Carinho de seus professores. De todas as pessoas que fazem parte da escola. É seu direito. Número 1. E ter seu lugar na sala. É seu direito também. Eu tenho o direito de ter um local na sala de aula. Para que eu possa assistir às aulas. Então, vocês vão pausar o vídeo para anotar. Coloquem as respostas. E a atividade de casa que vocês farão. Será na página 103. Na atividade de história da página 103. Você responderá. E na aula seguinte de história. Nós faremos a correção. Tem um textinho para vocês lerem. Três perguntas para vocês completarem. Ok, turma. Do segundo ano. Vamos encerrar nossa aula de história. Eu já agradeço a sua participação até aqui. Eu te vejo agora sexta-feira. Na nossa aula de ética. Um beijo para todo mundo do segundo ano. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.